O vídeo mostra os detentos retirando as caixas de munições do caminhão no complexo prisional Aníbal Bruno, no Curado O material é utilizado pelos agentes penitenciários Todo o descarregamento é supervisionado por alguns agentes A carga teria sido armazenada na armaria, junto com outros equipamentos da unidade como armas letais e não letais, capacetes, escudos e coletes à prova de bala No Brasil, o Estatuto do Desarmamento prevê que o transporte de munições e armas E armamentos só podem ser feitos por pessoas autorizadas Então essas pessoas que já estavam numa situação de restrição de direitos elas jamais poderiam estar fazendo transporte de munição O transporte desses cunhetes, como eles devem ser acondicionados, como devem ser feitos Isso tem toda uma técnica e a gente observa que ali está sendo tão somente utilizada a força bruta das pessoas privadas de liberdade Nós tivemos que requisitar um inquérito policial A Polícia Civil vai fazer esse trabalho, como também na esfera administrativa já que o fato ocorreu dentro de um órgão oficial do Estado A gente também notificou o Secretário Executivo de Ressocialização para que apresente as informações sobre aquilo que ocorreu para a partir daí a gente continuar essa investigação No início do mês, uma revista no presídio apreendeu drogas, balança de precisão, facas, facões, cigarros e carregadores No local, havia até uma fábrica de cachaça artesanal